Em 25 dias de refis natalino, a prefeitura arrecadou 15 milhões e 700 mil reais, acima da expectativa de 10 milhões. No último dia de refis, os contribuintes lotaram a central de atendimento, mas parte da população foi prejudicada por conta do temporal que caiu na última quinta-feira. Pela chuva que caiu no último dia do nosso refis, muitas pessoas ficaram prejudicadas, algumas até com casas destelhadas. Nesta segunda-feira, a prefeitura vai enviar para a Câmara projeto para prorrogar o refis e permitir que os contribuintes utilizem a segunda parcela do 13º salário para quitar as dívidas com a prefeitura. Votado pelos vereadores, a gente publica no diário e aí está reaberto o prazo do refis. Eu acredito que nós vamos prorrogar até o dia 22 a 23 de dezembro.